Olá pessoal, eu sou a Aletia Luz, eu trabalho com assistência técnica em extensão rural da região de São Miguel da Anaguaia, no norte de Goiás. Tem dois anos e meias que eu trabalho, eu sou formada em técnica agropecuária e gestão ambiental, atuo na área social, com as famílias, e estou aqui hoje participando dessa conferência com a temática da juventude, para estar buscando conhecimento, para estar contribuindo para o nosso serviço, buscando melhorias, vendo o que a gente pode estar dando de ideias, para que possa melhorar esse serviço na zona rural, que seja para as comunidades tradicionais, que seja para a reforma agrária. É um serviço que atinge tamanha importância para o pessoal que está no campo e que depende disso. Eles estão lá, eles foram para lá e chegaram sem nem orientação. E nós, quanto jovens, quanto formados, a gente tem essa missão de levar tudo isso que está acontecendo, levar práticas para estar melhorando a vida no campo. E eles dependem disso, porque são pessoas simples, que estão lá, que muitas das vezes não tem tanta informação, a informação não chega até eles. Então eles dependem da gente para estar dentro de plantios, eles dependem da gente, até uma aposentadoria, que é o que eu trabalho na área social. Então essa conferência, ela vem ajudar a gente, para a gente criar, para a gente ver que a gente tem apoio, para ver que a gente está fortalecida, a gente precisa fortalecer. Então, vendo hoje a grande participação de jovens de todo o Brasil, é uma participação muito significativa, é uma coisa que vai estar ajudando, a gente vai estar, nós estamos aqui para estar vendo, discutindo, para estar melhorando a vida do pessoal do campo.